Música Bem-vindo a meu programa Mundo Hotetum. Hoje a gente oferece mais informações importantes sobre o mundo que acontece durante a semana. E agora a primeira notícia. Música Emaném Rua Nulo Resentou-Lumate causa-se explosão e a fábrica de foguetes e a Índia do Norte. Emaném Rua Nulo Resentou-Lumate não é um resenso de Rua Conectodan e a Índia do Norte. Afeina acontece a explosão da fábrica de foguetes. Néber até tem o seu autor de resgate. Música Acontece incidente idanebê trágico. Incêndio explodiu e a fábrica de foguetes. Seda o que tem motivos e a Índia do Norte. Né, se tem o que tem o investigação. Afeina essa informação, Lori Vítima Sirá imediatamente para o hospital civil, Háu hara equipa médicos e a Índia do Norte. Vítima Sirá kanek essa tratamento na hospital Hirak nêbê e a distrito. E a emabarac makrelata katak, Essa é a gravé. Seda o que tem o que tem o fábrica, E a gente localiza a Índia do Norte, Há uma instalação legal ou fábrica ilegal foguetes. Seja o que tem o que tem a espalha, Nébê e geralmente, Nébê e padrão segurança, Nébê e assegurú. Índia marca Diwali Festival das Luzes, Nébê e fulang o inmaí, Nébê e ma barac contenti, Nébê e ditiru foguetes barac. Nébê e Maplabele sura. O que a gente mata e a Marocos causa a Rússia inundação? Vídeo gravado na cidade de Irã, a toda a estrada pública na Cônia-Cônia-Cônia-Cônia-Cônia-Cônia-Cônia-Cônia-Cônia-Cônia-Cônia-Cônia. O que a gente desconfia, lança a Rússia militar Síria-Norrusia. Ataque aéreo atingi Marat al-Numan, e durante a última semana, em uma rígula atos recentes, mas calais, mas fatos inseguros, também se acontece ataques iminentes entre tropas Síria, e que apoia a Rússia e o grupo insurgente. O vídeo divulga a media local no Grupo Defesa Civil Síria, não é conhecido com esse capacete mutim, a toda a equipe de resgate, a saída da matemática, incluindo os laborais balões e o encombro predio, não é mono. O morador local informa, ataque aéreo pesado não atingi mais a cidade-se, o que é a província Idlib. Entre ataque aéreo hiracné, avião ido atingi mercado, não é localizado a cidade de Sarajev, o que resulta é uma cana que não estraga a facilidade e a área de residencia principal. A força do presidente Síria, Bazar Al-Azab, não é que apoia o poder aéreo-Rusia, realiza a ofensiva ida e a região Idlib, último território, não é domina o sobrevivente reverdez. E a funda Síria parte de votos e a região não é controlada o zidadista, não é ligação antiga frente a Nusra, não é ligação mas o Al-Qaeda. Estados Unidos-América, taca a base militar Lima, não retira a força Rio Lima, Rússia-Afeganistão. Gairagné, a torce principal negociador dos Estados Unidos para Afeganistão, Zaldmay Khalid, que entrevista a Rotolo News e acabou a capital Afeganistão. Khalid Hateten, durante o ano atuciado em Lima, em Estados Unidos, se houver uma fila militar Rio Lima, não taca a base militar Lima. No princípio, ele não conseguiu se encontrar no documento, mas ele não se deu a prova, mas ele não se deu a prova, se o presidente Ewa. Se a situação, ele não se deu a mudança, se ele não se deu a cor, se ele não se deu a aceita, então, durante o ano atuciado em Lima, ele não se deu a base militar Lima, que ele não se deu a guerra, e ele não se deu a guerra. Estados Unidos, a medida de cumprir, a projeto de acordo, a paz entre, a especial Estados Unidos, e líderes taliban, no bê-halaona, durante Fulan Hirak, e laren. Ato cumprir, a negociação, a paz, taliban, compromete, se ele a Hússia, que Afeganistão, se ele a base, a grupo extremista, a nesta al-Qaeda, no Estado Islâmico, que ele a ataca, a Estados Unidos, com a aliança. Mas que Estados Unidos, compromete, que ele a retirar forças, a Afeganistão, mas ele a plana, se ele a aprovação, a presidente Donald Trump. Papa Francisco, reza, a proteção meio ambiente. Santo Padre, a Loura Saune, mola viaja em Bá Afrika. Lider máximo Igreja Católica, a Loura Saune, a Muto Kossarani Rihun Resin, e a San Pedro Vaticano, e a Loura Mundial, oração, e a cuidado criação, e a inicio fulangne. Pontificia acrescenta, eventune, a Loura Saune Ekumenica, e a criação, consciência, no compromisso, o protesão, e a helafatim comum. Cari fratelli e sorelle, querido irmão, no irmão Sira, o hin Loura, e a Fulansi Temeru, a Loura Mundial, oração, e a cuidado criação, oração, e a cria consciência, no compromisso, e a protesão, e a criação, e a helafatim comum. Há o esse estilo vida pessoal, no familiar, e a sustentável. Loura Saune Ekumenica, e a Fulang Otobro, festa São Francisco de Assis, a nesan momento, e a Loura Mundial, que a Loura Mundial, e a criação, 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 apostólica em África e visitar o povo de Moçambique, Madagascar e Maurício. Como eu sou, a sua companhia, a sua oração e a sua visita pastoral, que é o resultado de Itajotu-Hacarac. Durante o Presidio Misa Semanal e a São Pedro Vaticano, o Pontífice anunciamos que se realiza a cerimônia nomeação de conhecidas com o consistório da Cardeal Fon. No próximo 5 de outubro... No próximo 5 de outubro, se realiza o consistório da cerimônia nomeação de Cardeal Fon. A originalidade expressa a vocação missionária da Igreja e continua o anúncio de Roma que o domínio misericordioso do povo roto e do mundo. Mas a terceira Cardeal Fon confirma que a adesão de Cristo será bela ajuda-se e a hau-nhe mistério a nesan bispo Roma. O povo roto nhe adiag, marroma santo no fiel. Há-nhe desejo baimi roto no bom domingo. Favor, ida, la bela halua reza mai, hau. Bom almoço e adeus. Uma boa domínica. Por favor, não dimenticate-te de pregar por mim. Bom almoço e arrivederci. E a mensagem escrita aí da Molo Cúpula Nacionais Unidas da Asam Klimatica Fulang Idane e Nova York e a sequência Acordo Paris de uma reunião resina que a paraca a cúpula a crescimento global Papa Argentino é a cúpula ONU e a importante têbis no uso da Política Sira que a votar medidas drásticas com alteração climática. Pontificia López do Barac com a proteção ambiental no tema com conflito mudança climática. O líder C.T. Kusira é o Presidente Estados Unidos da América, Donald Trump e a Estados Unidos da América que se Acordo Paris. Enquanto a proteção meio ambiente é tema principal da viagem Papa Francisco para África desde que se acreditam e a loronghada Fulang e também pontificia subasarana Sira que se acreditam a oração ou visita pastoral e se acreditam a sucesso. Líder C.T. Bilhão Idane e Ponturui a Mundo anunciamos que se acreditam que decidem prelado católico romano na Sintolo em posto cardeal e Fulang Oin inclui cardeal eleito na Sintolo e menos idade walnolo e também elezível que se acreditam a votação e a eventual conclave que se acreditam a sucesso candidato Hirakne que se acreditam a sucesso na Sintolo de Indonesia, Cuba, Luxemburgo, Marrocos na República Democrática Congo. Papa Francisco Há lo viagem durante loronghada Fulang para África ou de visita na Sintolo e a Contenente África que se acreditam a Mochambique e Maurício no Madagascar. Tu irá zenda e a loronghada Fulang Sintembro tinané Santo Padre se visita Maputo capital Mochambique no e a loronghada Fulang se continua a Bantana na Rivo Madagascar. Mochambique recupera o nosso ciclone mortal e a Fulang Mar sul Luba e provoca inundações devastadoras que consideram que são piores desastres relacionados ao clima que atingem ao hemisfério sul. Última visita Santo Padre a África subsahariana e atingem na Rua Sanurres em Lima para ir a visita para Kenia a Uganda na República Centro-Africana. Visita é a segurança máxima para ir a líder católico mundial se a visita para Kenia na Uganda. Na Sanurres é vítima de ataque recente o militante islámico e a visita para a República Centro-Africana na Sanurres dilacerada causa o conflito entre musulmanos e cristãos. E a visita da Rua com o líder máximo católico na África a Fulang Papa João Paulo II a visita da Rua que atingem a rígida a tuxia a rígida a tuxia a rígida a rígida a tuxia 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 secretário-geral Nações Unidas visita sobrevivente e vírus ébola e a Congo Secretário-geral ONU António Guterres a seu assunto para a viagem na República Democrática de Congo e a início de setembro a tuxia a visita e a conversa diretamente sobre o sobrevivente moras ebola inclui moras de Esteluc e a nação refere Eu sou muito feliz de me encontrar no território de Beni Eu senti contente teves hoje em Bela mais estou e o território Beni Como a Bela continua sem colheia catac Eu conheço uma corajosa e o território magnífico e danhé no meio terrível epidemia ebola no problema saúde e ciracelo e não malaria inclui cólera infelizmente Cira tem que enfrentar insegurança a bota Hoje em dia o que a cara cria firma apoio total do seu Monusco e a luta contra o grupo armado deve espalhar Tauk no mate Monusco no sirene parceiro RDC Força Armada Congo no Congo inclui Polícia Nacional deve continuar ao serviço conjunto o de restaura que estabelece paz na segurança e região Continuarão a trabalhar ensemble para amener a paz e a segurança na região Chefe ONU concedera que o Norte no Ituri Macfate Nebeatins e Rússi Moras refere a acessibilidade e insegurança saia neste desafio para a propagação ebola Amir epicentro crise ebola Nebeatins e Kivo Norte não continua sem a meça ser e da saúde pública na região Cira como apoio no expressa e admiração do envolvimento da comunidade no barrigo de Down e o tratamento de laran no agora barrigo de testemunho importante a solução ebola não necessidade de hemorrote nem reten sintomas ou de ralo tratamento é importante que demonstra que há solução para ebola e que todo mundo se presente quando há sintomas para ser tratados Durante esta dia e a República Democrática Congo secretários da Nações Unidas masala visita para instalação e recuperação balão e a nação refere não expressa nem admiração para comunidade enfrentar ameaças moras nem e dano nesse décimo surto ebola e a congo e a província for e na congo floresta e no ituri e violência cira lidera russi milícia no assassinato étnica e estraga a segurança e a área certa síria e a década irak nel aran conselho segurança ONU russo realiza cessar fogo e itlib síria onde protege cidadão civil conselho segurança nações unidas seta consideração do projeto de resolução que realizam cessar fogo e noroeste síria onde evitam conflitos e afetam a situação humanitária catastrófica e síria pedido ne ratou russi diplomata estados unis américa no reino unido le russi reunião e sede nações unidas nova york onde discute con abac questão de segurança e síria especialmente e a região idlib mas mas que não é plano né se enfrenta o posição forte russi 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 ne be poder veto e aconselho segurança ONU secretário geral nações unidas assuntos humanitários coordenador ajuda uma emergencia até dem cessar fogo né objetivo a tu evita conflito fone e erizão idlib a tu é feito no labar que la belleza vítima semanatolo russi se completou na tinanida desde assinatura memorando entendimento con idlib a coroné russi moderação ne be objetivo até evita escalada fone e a noroeste síria tamane a fonte tinanida bombardeiro no combatente continua acontece se loron baloron é mar juntou luk dois ter russi mac feto no labar ne be contaho e min apoio de rapar a violência ne e fatem a nesta conselho político reno unido para un at ten precisa reval el san russi conflito durante tinanual lune atro ne vele protez povo síria russi sofrimento senhora presidente conselho nè precisa aprender el san russi conflito durante tinanual lune russi conflito no sofrimento povo siria agora it precisa la reunión urgente de interromper violencia ir levo no protez povo siria a toda vez sofrer tan non hemos visto embajador russi abono la corra comentar direttamente pro pro resolución proposto ma venia question a quano va movimento O projeto de resolução do Conselho de Segurança ONU exige mais uma parte rota, particularmente do governo Síria, ato cumprido o direito internacional no respeito da proteção civil, proteção pessoal médico e humanitário. A resolução ONU precisa votar a favor da Rússia e da Rússia e da China nos Estados Unidos. Mas que não é o Conselho de Segurança ONU se dá o que decide data fixa, o que é a votação do projeto de resolução ONU. A questão política e o Médio Oriente no Irã sai a agenda principal e a reunião entre o ministro de Negócio Estranzeiro e a União Europeia. A reunião nele realiza Helsinki. Há foi na Estados Unidos e a América informa que está quase então pronto, não disponível a discutir o acordo nuclear com o Irã. O presidente Ewa Donald Trump informa que segunda-feira nele que está se assomando o presidente Irã e as circunstâncias certas podem ser a confronto do acordo nuclear com o Irã em Rússia e o Rússia no Lima. Há foi em canção do acordo nele que o Trump adopta política no nível de pressão máxima, o que tenta o briga forçadamente para o Irã atuar a negociação. O que limita o programa de desenvolvimento de misil balístico no apoio militar e o Médio Oriente. A tensão entre o assunto no terra aumenta. O que foi no ataque rodo tanque e o Golfo no Estados Unidos atribui para o Irã. O Irã russo e os Estados Unidos e a América respeitam o acordo nuclear no russo atorra para o terrorismo econômico contra o povo Irã. Assunto nele a todos o ministro do negocio estrangeiro Irã, Javar Jarib, e a final foi em agosto durante esse fórum com a base de segurança e o mundo islâmico e o Instituto Estado Estratégico no Internacional Kuala Lumpur, Malásia. Durante o fórum, o diplomata Irã acrescenta que os Estados Unidos têm que observar o acordo nuclear no russo no Rússia e Lima e incluir para o envolvimento e a Funda Econômica contra o Irã. Banheira Hakara, Kasurumalo, Horihalo, Diálogo, Conaba, Questão Nuclear. Bom, os Estados Unidos estão envolvidos em guerra econômica contra o povo Irã. Dias, eu envolvi a guerra econômica contra o povo Irã não é impossível, mas eu envolvi a Rússia. Eu quero que se faça, eu impõe um fundo e ainda não envolvi o terrorismo econômico contra o povo Irã. Eu colhi a Rússia dos Estados Unidos e a América, eu conversarei na Rússia e Rússia e Rússia. Há mito e acordo Ida, no Sida precisa implementar acordo, nem bem, há me alcança, ante Sida Belém Gata, que se iria conversa também. Tensão entre Teirão e Washington aumenta desde Tindankotuk, banheira governo presidente Estados Unidos da América, Donald Trump, sai Rússia e acordo nuclear, onde for sanção econômica, onde termina a ambição Irã nebeha cara que desenvolve arma nuclear no missil balístico. O que eu disse? Temos um acordo. Temos. Temos. E a semana, Trump informa se assurou mal o presidente Irã, Hassan Rouhani, ou de encerrar o confronto ao acordo de na região Rua-Sanul-Rosim de Lima. O negocio é o arrependimento, e a atuação é o arrependimento na região Rua-Sanul-Ruani, pela local linha crédito, ou de mantém a economia Irã. Mas que não é o presidente Irã, Hassan Rouhani, se a conversa com os Estados Unidos e a América, e a gente não vê o assunto se ações em economia não é aplicável na região Rua-Sanul-Ruani. Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, Trump até tem a possibilidade de ser o maluco presidente de Irã e Nova Iorque. Trump colhe assunto um erro de responder para perguntas se o jornalista não se questiona com a nova disponibilidade de ser o maluco líder de Irã, Hassan Rouhani, e a próxima reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas e Nova Iorque. Trump até tem votado se é possível também que a governação continuou logo na fata em Godamata para o Irã e de alguma negociação. Claro, mas tudo isso é possível. Se ele gosta de resolver, se ele não é problema mesmo, se ele é problema muito, se ele enfrenta aquela crise financeira, inflação, o número não vai fazer o maluco. Na situação triste, se ele não vai resolver o problema, não vai resolver o problema. Ele não vai resolver o problema, não vai resolver o problema. Mas talvez ele não vai resolver o problema, não vai resolver o problema, não vai resolver o problema. Eles poderiam resolver isso muito rápido. Nós poderíamos resolver isso em 24 horas. Mas vamos ver o que acontece. Moloque, diplomata senhora dos Estados Unidos, Brian Hawke, representante especial dos Estados Unidos da América e Irã, o Parlamento Reino Unido receita pedido. O Parlamento Reino Unido receita pedido. Os olhos para a direita, 298. Os olhos para a direita, 56. Orde, sim, para a direita, votos atos ruas emules zguareles 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 Zgareles zguareles. Se o governo britânico precisa conquistar apoio pelo menos votos, o membro do parlamento atos ato nulo-rasenhar, mas durante a eleição, ia ter votos a favor atos rocianulo-rasenual, enquanto o membro vota contra limanulo-rasenhar. A foi na eleição, Boris Johnson considera partido oposição trabalhista e o líder russo, Jeremy Corbyn, foi instrução para o legislador Sira, ato nulo-rasenhar para votos durante a eleição. Enquanto o plano de a eleição antecipada se realiza, e a lorão-rasenhar foi no tobro, mas o pedido refere receita o parlamento do Reino Unido. Primeiro-ministro britânico Boris Johnson até tem a eleição parlamentar na maneira ideal para o dia do Brexit. Boris Johnson com o assunto, vai ter a eleição do parlamento do Reino Unido. Ele disse que ele é a uma única maneira ideal de resolver o impasse com o divórcio do Gran Bretanha na União Europeia, e vai ter o legislador Sira voto que obriga a de mentir o Brexit. E o controle das negociações com a União Europeia, e isso significaria mais desespero, mais desespero e mais confusão. A única dúvida, senhor presidente, com a consequência russa votação, o recalamento, e isso significa que o parlamento ia fazer atutar qualquer acordo que não ia estabelecer a Bruxelas. Então, o projeto de lei se for controle, a negociação da União Europeia, e isso significa que a União Europeia se decide o tempo de manter nação e isso significa que a União Europeia se decide vai ter a maximidade nação e a União Europeia. Também, ele aceita o plano. Ele precisa ter opção. Senhor presidente, ele prefere realizar a eleição. O público lhe corre a eleição. Não, ele diz que o senhor Corbyn realmente realiza a eleição. Mas se o legislador vota o projeto de lei, então o público se decide se a Bruxelas e não se a gente vai fazer o plano de outubro para resolver o problema para a urinação na Bahia. E a fato é a nossa líder da oposição do Partido Trabalhista Zerene Corbyn até até na lanceta da União Europeia e da União Europeia sem acordos formal rúmã. Senhor presidente, reponto de ordem. Háu sauda voto o rincalane. Ita morre se a democracia parlamentar e ita lei-ha presidencial. Nebe é primeiro-ministro. Primeiro-ministro governa de Rússia com sentimento com a Câmara Comum. Nebe representa o povo e recida minha soberania. Lei é consentimento de Rússia que a União Europeia sem acordos rúmã. Lei é maioria nebe sem lei de acordo e renação nem. Hanesan Halkuliana, primeiro-ministro e reconfiança com a política de Rússia que a União Europeia não tem que apresentar a política para o povo de Rússia votação pública. Agora, o governo Johnson tenta relar a ato realiza a votação ida e a quarta semana ou de aprova eleição antecipada. Nebe provavelmente se ela ou ela ou seja em rádio em outubro. Ativista climática que o mundo toma a manifestação e a Nova Iorque que o líder mundial e busca solução para o combate e aquecimento global. Ativista adolescente de Rússia em Suécia Greta Thunberg concentra muito com a jovem ativista atos de Rússia e Nova Iorque que o solução internacional para o contra e aquecimento global. Estudantes que o idade concentra em São Paulo em Manhattan que o viaja durante a semana Rússia em Rússia em Rússia e Nova Iorque e Nova Iorque de Zero Carbono em Tumberg que o participa em reunião com a mudança climática nas Unidas em Fulham em Setembro. A jovem ativista Hira e Nova Iorque plana a manifestação em BOT em Fulham em Setembro. Presidente Honduras inaugura escritório diplomático em Jerusalém. Presidente Honduras João Orlando Hernández inaugura escritório diplomático Ida em Jerusalém em Beham Rik Besik e o primeiro ministro Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu e o discurso até tem escritório em parte integrada em missão comercial entre nação Rua Batempo Naroc. No Nemos agradece para o governo de Honduras também que conhece em Jerusalém no capital Israel. A missão aqui em Jerusalém é uma missão e a missão comércita em Jerusalém é uma missão comercial e a missão de importação não é planejado o tempo na rua. Em primeiro itabot em reconhecimento que o governo hirac vai com a base em Jerusalém na capital israeliana é uma missão da Láu Segredo. Raufir Katak troca a embaixada Bessi Kihami Bela Hamitin e tem amizade pessoalmente presidente Hernandes no Hau no Mós para a minha povo e a minha nação. E a fato é que o estado de Honduras até tem escritório representa a extensão ida da embaixada de Honduras e a Israel. Vamos a passar a uma fase muito importante e me gusta Agora tempo avança para a etapa da nebe importante. Nebe primeiro ministro menciona Ihan Neuma Neha Teten Katak agora Itaten realiza intercâmbio comercial. Agricultura tecnologia nos estão bem. Sassan Nebe realmente a minha nação precisa. Líder Honduras assina transferência em Bexada Básir de Len Hanessan reconhece Katak Cidade Neha no futuro capital Israel. Governo Honduras falou comentário que foi reconhecimento formal dos Estados Unidos da América e Presidente Donald Trump até Tengk Atak Jerusalém que nesta capital Israel Nian no Fulan May Leubá Trump muda a embaixada de Tel Aviv para a Cidade Nebe ser disputa entre Israel e Palestina. Autoridade Indonesia falou na investigação por causa protesto e a província Papua Ocidental Sefe Militar Indonesia Hadid Tchajanto no Sefe Polícia Tito Karnavian informa Autoridade Competente na investigação na caso Surabaya nebe provoca distúrbio durante semana rua na Provincia Papua Ocidental Tchajanto no Karnavian Hato Asunto Né Bangir Halo Visita Papua Hode Surumalu o Representante Etnico Papua Karnavian Hateten Mas Halo Invest Hato Declar Suspeto Bakasuné Beberapa Orang Yang Kita Periksa Dito Orang Tapi Belum Kita Periksa Status Yang Mana Yang Menjadi Tersangka Kalau Yang Lain Mungkin Lalu Kami Belum Kita Menjelaskan Ya Fatih Nganesan Sefe Militar Hadid Tchajanto Ateten Iha On Individu Balon Submet On Proses Investigation Inklui Komendante Militar Nivel Distrital No Oficial Lokal Nangida Dari TNI Dua Masih Diperiksa Yang Pertama Dan Ramel Dan Ramel Ini adalah Memindahkan Perintah Yang Kedua Adalah Rapinsa Yang Dua Orang Yang Masih Dalam Iha Incidente Separado Nibak Contese Quarta Feira Semana Ne Acontece Tiroteio Iha Cidade De Iai Papua Portavoz Polícia Papua Ahmad Kamal Lihusi Comunicado Ida Hateten Durante Protestu Ne Hamate Emana Entolo Composto Soldado Na Ida Manifestante Na Rua No Emana Lima Kanek Kamal Afirma Katak Manifestante Na Rua Ida Mate Tambah Retant Tiro No Ida Seluk Mat Tambah Na Rua Sirama Protesto Ne Acontece Causa Rússia Ofensa Racista Sobre Estudante Papua E Cidade Surabaya Zava Oriental Presidente Indonês Russo Manifestante Papua Ocidental Atomantem Paz No Russo Militar For De Ação Rigoroso Rode Contra Anarquista Não Racistas Situação Em Kinta Lorun Russo Fulange Manifestante Sune Divisio Balon Ia Kapital Jayapura Relaciono Kesta Unia Presidente Zoko Idodo Husu Atomantem Kalma No Husu Mosba Polis No Militar Atom Hal Son Rigoroso Contra Anarquista No Racista Saya Minta Masyarakat Juga Tenang Tidak Melakukan Tindakan Tindakan Yang Anarquis Karena Kita Semuanya Kan Rugi Apabila Ada Fasilitas Fasilitas Umum Fasilitas Fasilitas Publik Fasilitas Fasilitas Masyarakat Yang Kita Bangun Bersama Menjadi Rusak Atau Dirusak Terima 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 Lepas Dan Terima Terima para fazer um movimento de sítio, para fazer um movimento de sítio, e que sejam bem-vindos. É um movimento de sítio, um movimento de sítio, e que sejam bem-vindos. E que eu acho que é um movimento de sítio que também é um movimento e que eu quero sempre comitê-lo para fazer a ser uma política de sítio, Fisic, maupun SDM, agar kita semuanya, utamanya khususnya mama-mama, Pace, Mace, anak-anak Papua semuanya bisa lebih maju dan lebih sejahtera. Mari kita semuanya menjaga agar tanah Papua tetap menjadi sebuah wilayah yang damai, tanah yang damai, dan saya mengajak kepada semua ketua dan tokoh-tokoh adat, ketua dan tokoh-tokoh agama, kaum muda Papua untuk mewujudkan Papua yang maju dan tetap damai. Sekali lagi, mari kita jaga tanah Papua sebagai sebuah tanah yang damai. Minggu ini kita akan bertemu, kita rencanakan, tetapi masih belum memungkinkan, sehingga akan kita lakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya untuk bisa bertemu dengan para baik tokoh muda, baik tokoh adat, baik tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Disturbio sivil ini berkontes di Provinsi Papua Ocidental di Uraona Base Manarua, kawasan sepertensi diskriminasi rasial dan etnika. Durante protesto, manifestat Nibalung khususat realiza voto independensi yang maju dan berkontes di Provinsi Papua yang maju dan berkontes di Provinsi Papua yang maju. Sebbi Liza-Refrendu. Membro Voluntario quelimperbigaya ikendis berkontes di Brasille, halu kontrolu bah kusususuhan biaya kutusus videos optical belaka. Mper Intendium-Manarang berkontes di Celeste Amazone o Brasil. Parque Indígena Alto 5, nessa não uma, a comunidade indígena para que a Amazônia não há a ligação entre o Estado, Rua, Mato Grosso, não para. O cenário incêndio não é tão crítico com a comunidade internacional, não veja esse número recorde incêndio florestal e a floresta amazônica, onde intensifica crise ambiental para o desenvolvimento. Relaciona o incêndio no presidente Brasil, Zed Bolsonaro até tem nem contra o ONU, a nação ciracelo, que se a América do Sul, onde define política comum para a defesa florestal amazônica. O relatório José Reuters descobre que o governo Bolsonaro e a enfraquecida agência federal deve encarregada de protese floresta tropical, lhe o simil, limitação no orçamento, limita a destruição dos equipamentos usados e a crimes ambiental, não marginalização se força ele no rússia a gente lei. O governo federal Brasil prepara o decreto presidencial de Bando Labelassunurai, Tamabel Ramoso incêndio e a tempo Bailoron. Governo do Brasil, Haruka Militar Rio e Idaresin, Barrezião, Amazônia, onde combate incêndio florestal. Meios de pessoal, viaturas e aeronaves estarão presentes aqui no Apuí para dar continuidade às ações e incrementar a proteção ambiental na região. Patrulhamentos terrestres e aéreos serão intensificados, conscientização e palestras nas escolas. As tropas que combaterão o incêndio estarão sendo reforçadas. E o fato de que nessa comunidade local até tem desflorestação em Amazônia não acontece, causa a rússia fazendeiro, o balão, nebemai rússia, o estado federal, selo, que rode estraga em Rússia e a região, né? De maior parte é nossos fazendeiros que vêm aí grande, desmatando, que moram até noutros estados e vêm acabando com a nossa Amazônia, com o nosso Apuí. Então hoje o povo de Apuí está pagando um preço alto pelo povo que vem de fora, que vem desmatando e derrubando quase todos. Ministro Negócio Estranzeiro, Venezuela, acusa presidente Colômbia. Ivan Duque, também coloca risco para o processo de negociação para os rebeldes. Ministro de Relação Exterior, Venezuela, Jorge Areaza, acusa a ser festado Colômbia, a fim ex-líder grupo rebeldes, o Ciforza Armada Rebeldes, Colômbia, anuncia ofensiva fomida. Resulta insólito que Ivan Duque, com absoluta desfachatez... La belle fiercata presidente Colômbia, Ivan Duque, com absoluta imprudência no e a acto desprezível. Tenta forçar a abanação terceira no indivíduo terceiro. Bem, hirai dané, sai detaneçam única responsabilidade. Estraga que for risco para o processo de paz no viola com permissão e bem contratado ou na, no assassinato, o seu Estado de Colômbia, moloc mundo, non e povo. E firmados por o Estado colombiano ante o mundo e ante o seu povo. Ia lorongronoresencia fulangne ex-comandante Ivan Marques, no Jesus Santris, moço no jaleu os si combatentes armados, iha YouTube, roduração minuto tornoresenroa, rodilança hostilidade e foi um ida contra o governo, no hodi informa catec acordo paz de uma reunião residente com traição. Anuncio, né, com a condena o seu governo, Nações Unidas, no Partido Político Forja Armada Rebeldes Colômbia, não é ser a líder, até tem, maioria ex-rebeldes continua comprometida, mas que iha dificuldade, não perigo. Moloc, né, Ivan Duque, a cuja Caracas, não é o apoio para rebeldes, iha região fronteira entre nação rua, mas bem iha lorong sexta-feira liuba, a reage em forma única responsabilidade ba possível retorno ba conflito armado mono ba líder colombiano. Emanain riun atos ronoresinen, mac mate no ema milhão, mac deslocado durante conflito décade, iha Colombia, entre o governo ou grupo rebeldes, grupo criminal, inclui paramilitar direita. Cuase membro Forja Armada Rebeldes, Colombia, nain riun sanresintolo, inclui combatentes nain riunito, mac desmobilizado, tu ir acordo, barac mac unido, reforça a reintegração com a fila fali bacirania, rai no família. Presidente de Guatemala anuncia estado em emergência a foe em confronto entre Força Marinha e o grupo traficante droga. Governo de Guatemala declara estado de sítio e departamento Lima e a parte norte onde recupera no controlo de situação de segurança, a foe em fuzileiro nain tolumate, tamba confronto ao suspeito tráfico droga. O acordo governativo com o qual se estabelecerá um estado de sítio... Há o ralo instrução da Força Segurança Sira. Enquanto buca a segurança rússia população sira, o de ralo prisão correspondente não prende armas. NB Mac usa ilegalmente rússia agricultor falso sira. Não é defensor direito humano falso sira. A segurança da população efetua nas capturas correspondentes. E lhe pedimos a todas as instituições e a população mesma... NB Mac usa ilegalmente rússia população e a população coopera ramutu no colabora com o serviço roto, cada caminha força e segurança se rá o repete. Sem acusso a ilegalmente rússia população rússia direita, a ilegalmente rússia respeitada. Mas bem, a porreta sira nem realiza atos criminosos nem apresenta sira a autoridade guatemalteca. Guatemala, incluindo São Vizinho e Nessan El Salvador, Nonduras, considera Nessan Fati no centro, rodear a transação ilegal droga entre a América do Sul e os Estados Unidos. Autoridade de segurança Itália, autoriza a rússia de todos os migrantes quase nem atos ida, toma e atasse Itália. Tira informação que a ONG italiana, Mediterrânea, Seven Humans e a final fulano agosto, cata coro resgate e transporte imigrantes na incêndio recensione, em que mostro a barra e cofeto isse em rua. Mas bem, a Rússia de acesso a Itália e a sul, Lampedusa. O ONG acrescenta tazónio que aborda a sua oficial guarda financeira italiana em rua, em que a tripulação informa, cata, Rússia de autoriza a atrasse Itália, tira coro nebe decreta o seu ministro interior Itália, Matteo Salvini. Imigrantes na incêndio recensione, nebe halau viagem, horro, nebe resgatado, isa costa Líbia, e a loron quarta-feira, fuenro, borraise, nebe tula enfrenta, anem menos. Seven Humans e a Mediterrânea informa, cira solicita una asistencia médica para emagir, nebe, isa rolaran, maibre sedauk, isa resposta. Itália, nebe cleurona, reclama cata, que se dá oximo apoio suscentes a Europa, nebe halau conta, ba questão de imigração, no iatinan cotuc Salvini, taka portu, o de resgata, ro, nebe administrado, a su grupo de ajuda humanitario. Há o sui nequedas, ro refere, repetidamente, preso, iatasi cada loro, no semana, hirak, nialaran. Ba hira Estados Unidos, na União Europeia, sira discutir, con uma saída, mactenki, halo, ba emma, hirak, nebe, isa helar, ro, refere. Ia semana cotuc, Malta permite una imigrante a Tostolo Limanulu, resinen, nebe transporta, ho si ro resgate, ozenviken, ho de desembarca, ha foi na saunen, ho si Unión Europea, con corda, ho de compartila, requerentes, ásilo. Ações asiáticas, ha fono cofuno tarifarifón entre Estados Unidos e América, ho xina, tamba, desacelera, crescimento global. Ação ásia mono e reinice fulane, loron rua fulane setembro, tinane, ha foi na Estados Unidos, América, no xina, termina tarifafón, con uma produtu entre ida no selo, reforça a preocupação do investidor, tira, ho de acelera, crescimento global. Eu aplico a tarifa por cento sanulo, o resto no lima, con uma variedade de produtu xina, e a loronida fulane, inclui classado relógio inteligente na tela plena tife, enquanto China impõe imposto fulgando petróleo e ua, aumento a escala foi na laisne, ha moço guerra comercial e agressivo ca continuo dente. Preciso, né, lidera a Rússia, queda por cento 0,5, e a Hansen, Hong Kong, ha foi na fina semana, moço protesto violento contra o governo, enquanto Nikkei Zapão, no Cospi, Correia do Sul, monuto por cento 0,3. O governo argentino anuncia limita só a moeda dólar, também o desenvolvimento de moeda peso na aula de um dia. O governo argentino autoriza o Banco Central a limitar a compra moeda dólar a América, nessa medida ou de estraga sirene reserva, a esforço sustenta moeda peso argentina. Medida, né, prevista e atinan ikus, significa e exportação nebebot no persisa premissão Rússia Banco Central, rodebele acesso e amercado o câmbio, rodejola moeda estrangeiro no halo transferência baliur. Lhe rússia comunicado Rússia Banco Central catac, medida, né, la limita no la retira dólar a América rumo a rússia sirene a conta, maibere stinzi deite ema sosa, osan dólar a América, rihum sanulu o cada fulan, ou halo transferência nebece e hassa e valor cada fulan. Exigimos ba empresa sira tem que fa'an sirene a osan dólar ba exportação, iha mercado local no sira se la iha tan permissão o rode estoque dólar nebe hateten rússia banco. Medida, né, hanessan passo ida rússia banco central, rafoin anuncia saikata, banco persisa rússia autorização prévia antes halo distribuição ba sirene a ideia. Rode evita falta osa no salvaguarda liquidez, o sistema financeiro nasa união. Rode o goberno no banco central continua tenta no halo esforço, rode estabiliza sirene a economia, a fuen pública eleição geral, iha tlóron salulu o resimida. Fulan agosto, nebe envia título ação, no moeda peso, no iha fulan cotu liuá. Tamba sai risco, nebe esplodiu, banível bot desde iha tinan a Rijunrua Lima, o ingira moeda local, peso, tumba, por cento, tornou o resimida. Ita continua a notícia desportiva. Cristiano Ronaldo eleito no dar melhor jogador Portugal, tinan Rijunrua Sanolo Resimida. Cristiano Ronaldo oficialmente nomeado no dar melhor jogador masculino, tinan Rijunrua Sanolo Resimida, iha Lisboa, Portugal. En quanto iha categoria feto, Sezica Silva nebe jogaba clube feminina, Levante e Uedí, e a divisão da Hulu que espanola, maqueta nelisão no dar melhor jogador feminina, tinan Rijunrua Sanolo, Atual treinador Portugal, Fernando Santos, Moximo Prêmio Platinum, Tamba, o consegue lidera a equipa masculino Portugal, nantítulo prestígio, balão iha época liubá. Quinas desenvolve-se a Federação Futebol Portugal, Associação Treinadores Futebol Nacional, no Sindicato Jogador Futebol Profissional Portugal, iha nebe conecora melhor jogador, treinador, equipa no Siracetutá, nebe contribuíba desenvolvimento futebol Portugal, futebol praia no futsal. Manipaqueão lançanea criptomoeda RASIC, e a Manila Filipina. Campeão boxe filipina, manipaqueão, e a lora unida fula em setembro 1, e a lançamento, mania criptomoeda RASIC, e a concerto gratuito, e a Manila Filipina, iha nebe consegue atraer interesse, adeptos basic milão regione rua, para o produto refere. Criptomoeda, o marco PEC, se realista, e a Global Crypto, o Ferlin Exeng, Singapura, no Conta Investidores Privados, Pakeão, no ex-estrela, Jogador Futebol Liverpool, Michael Aoun, a Muto Gosei Khaled, Bin Zayed, Al Nayan, no membro família, José Abu Dhabi. Tenista Caroline Wensnig, kantor sezon darulu, mosia planu, atu lança sirene token, criptografia, RASICO, Gizi OX, dinane. Ia pulang zinu ne, boksista idade hatnulune, konsegi halakun Kate Turman, hodias segura titlu WBA, WTW Super Championship. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501